Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos para mais uma questão do Enem 2021 PPL. Questãozinha da prova amarela número 107. O papo é sobre relações ecológicas, um clássico, caiu ano sim, ano não, porra, ano sim, ano sim. Meu irmão, cai pra caceta no Enem, filho. Você tem que estar ligado demais nessas relações. Então, se você ainda tem um pouquinho de dificuldade, assista esse vídeo aqui, que é um resumão e focado em exercícios também do Enem e outros vestibulares isolados. Galera, tá bacana pra caramba. Beleza? E, gente, vamos seguindo. Se inscrevam aí no canal. É importante que vocês tenham essa força, galera. Vão se inscrevendo, mandem mensagem, falem se tá legal, se tá uma porcaria. Meu irmão, aqui não tem frescurete. Meu irmão, aqui a gente vai trocando essa ideia. Mandem, tirem dúvidas. Mas, bem, irmão, é muito papo, é muito conteúdo pra vocês. Show de bola? Então segue a vinheta. Pronto, galera. O cara diz o seguinte, ó. Aqui em Campos Limpos do Cerrado, sobressaem cerca de 25 milhões de cupinzeiros com até 2,5 metros de altura que podem se tornar iluminados nas noites de primavera. Olha aqui, gente. Trouxe até a foto pra vocês. Vocês terem ideia dessa lindeza? De fato, muito bonito. Tá? Isso ocorre, ó. Pela bioluminescência em larvas de uma espécie de vagalume que, após eclodirem os ovos, cavam buracos no cupinzeiro, onde passam a viver. Ao emitir intensa luz esverdeada, as larvas atraem insetos alados, dos quais se alimentam. Então ele tá dizendo que as larvas, ok, desses vagalumes, beleza? se alimentam desses insetos alados. Então, entre as larvas do vagalume e os insetos alados estabelece uma relação ecológica de... Bom, galera, essa questão ficou bem tranquila, tá? Com certeza aí tá dentre as fáceis. Mas então, antes da gente matar muito rapidamente, lembrem que, se eu estou falando de uma larva de vagalume e outros insetos alados, aí, galera, eu tô falando de uma relação que, com certeza, é absoluta, ok? É uma relação inter-específica. Então, inter-específica caracteriza específica caracteriza, ó, espécies diferentes aí. Maravilha? Show de bola. Espécies diferentes. Show. E pra gente revisar, já que ele tá falando, pô, de alguém que se alimenta do outro, você não pode estar achando que é uma relação harmônica, né? Eu tô falando de uma relação desarmônica, que tende ao quê? A ser ruim pra, pelo menos, aí, um dos integrantes dessa relação. E aí, a gente tem quais relações? Vamos lá. Vamos caracterizar. a competição, que é bem clássica, né, o Enem já cobrou demais, que é uma relação que ela é negativa sempre pros dois, normalmente caracterizando uma disputa por alimento, por fêmeas, por hábita, ok? Então, a gente pode ter aí um exemplo clássico, ó, do leão com as hienas, né, que, pô, disputa o aninho, o hábito, os espaços e tudo mais, e muitas vezes, também, o próprio alimento. Beleza? Então, ele é negativo pros dois, então, competição, a gente tira aqui. Maravilha? Já o parasitismo, que tá na letra D, normalmente é caracterizado, parasitismo, tá, positivo pra quem suga e pra quem é sugado. Lembra que o parasitismo, né, inclusive, nessa aulinha aí que eu apontei pra vocês de relações ecológicas, não deixem de assistir, a gente trata muito parasitismo exatamente como uma relação que rola dependência. Beleza? Então, lembra que a ideia do parasita é tirar o mínimo possível pra sobrevivência dele, ok? E não matar de maneira alguma quem? O hospedeiro. Pensa nessa lombriguinha aí que tá dentro de você. Meu irmão, ela vai tirar ali o mínimo de nutrientes. Beleza? Porque se você morrer, meu irmão, ela também morre. Não tem, porra, não tem, né, um objetivo algum nesse sentido. Maravilha? Duas situações que eu posso sugerir que vocês estudem para parasitismo pra ampliar aí a mente de vocês. A ideia do local do parasitismo, como eu falei aí da lombriga que tá dentro de vocês, então é uma endoparasita, e existem os ectoparasitas. E quando a gente fala em parasitismo em vegetais, que a gente pode trabalhar com a ideia de holo e emiparasitas. O holoparasita, ele tira a seiva bruta e também ele pode tirar a seiva elaborada. Já o emiparasita, ele só tira a seiva bruta. Beleza? Fiquem ligadões nisso. Não vou ampliar tanto, senão a questão pode também ficar absurdo. Tô dando dicas aqui pra vocês caírem dentro. Então, parasitismo, show de bola. mutualismo não poderia ser porque é uma relação harmônica, normalmente, positiva pros dois. Beleza? E inquilinismo também é harmônica, normalmente positivo zero. Tá dentro de comensalismo. Muita gente trabalha com como se fossem coisas distintas, mas muitos autores trabalham como se fosse um tipo do comensalismo, porque o comensalismo ele é sempre positivo e neutro. Ok? Então, sobrou predação. Mas antes da gente matar a predação, matar a predação, matar a questão, vamos falar de outras relações além da predação que a gente acabou de falar, que é boa pra quem ranga, pra quem come e ruim pra quem é comido. Então, positivo e negativo. Maravilha? Mas lembrem também, ó, o amensalismo amensalismo tá relacionado, galera, àquela relação em que tem a produção normalmente de substâncias que inibem o desenvolvimento da outra. Show de bola? Quer um exemplo bem clássico? Pensem no fungo penicílio, aquele mesmo que, pô, nos nos deu de lambuja a tal de penicilina, beleza? E a gente percebeu que ele produz substâncias que eliminam bactérias. Olha que espetáculo, tá? Só que a gente pode relacionar o amensalismo, eu já vi isso em livros, né, aparece positivo e negativo, mas também, dependendo do exemplo, da leitura e da interpretação que você vai ter que ter, pode rolar negativo e neutro. Isso tá muito atrelado à maré vermelha, né, porque é a proliferação de uma alga, os dinoflagelados, ok, que produzem substâncias tóxicas, só que elas sempre produzem. O grande lance é que muitas vezes com aumento de nutrientes e tudo mais, elas proliferam e acabam produzindo muita substância tóxica. Não tem uma grande vantagem pra ela, né, ela acaba produzindo substância tóxica, quem entra em contato, né, pode ser intoxicado, inclusive pode até morrer, principalmente pra organismos, né, animais menores e tudo mais, beleza? Então, seria negativo, né, pro animal que morreu e neutro pra alga. Show! E pra fechar aqui os exemplos, ó, tem o esclavagismo, esclavagismo, tá, que também pode ser chamado de escravismo, que tá relacionado ao aproveitamento do trabalho do outro, clássico, dos clássicos, é o exemplo do pulgão e da formiga, a formiga muito esperta, pega o pulgão, leva lá pro formigueiro e bota ela pra ralar, sabe como? Tirando o seivo elaborado das raízes das plantas. E aí, ela aproveita a matéria orgânica que o pulgão, ele acaba extraindo. Então, é bom pra formiga e ruim pra dedéu, pro pulgão que fica trabalhando lá igual um corno, sem receber nada. Beleza? Então, é isso, galera, a questão era fácil, beleza? Entra aí, vocês estão vendo aí, já tô na questão 107, cara, essa questão, essa prova, ela tá bem mais fácil na biologia do que a prova do regular. Por enquanto, por enquanto, vamos ver. Depois a gente faz a análise mais precisa aí por questão por questão. Valeu? Até a próxima. Tchau. Tchau.